E aí o povo Sérgio, chegando e amando aqui para aquele vídeo que você estava esperando Então não saia, não tire os seus olhos da tela Porque eu tenho certeza que vai ser incrível a nossa experiência de hoje Mas antes, deixa eu te dar um presente Deixa eu te dar uma abençoada na sua vida, eu gosto disso Então vem comigo, gente, sabe por quê? Porque eu preparei um grupo exclusivo no Telegram Exatamente, um grupo gratuito Onde eu vou estar mentoreando as pessoas Então o que você vai fazer? Aqui embaixo na descrição do vídeo ou no topo dos comentários Você já vai ver ali o link, você vai clicar E você agora já vai aderir no nosso grupo no Telegram Já vai entrar no nosso grupo no Telegram Então não perca tempo Vejo você lá no Telegram e você vai receber conteúdo Você vai receber vídeos, você vai receber muitas surpresas Que o Sérgio tem preparado para você Dois, eu tenho dois e-books, dois livros digitais que eu estou dando para você Pois é, então você vai entrar agora no www.sabedoriaemocional.com E você vai baixar o Mente do Mal Com guia psicopedagógico para detecção de abusadores E relacionamentos tóxicos O guia prático e empático de superação Entre lá no nosso site Já baixe agora os dois e-books Ou então aqui na descrição Deixe vídeo, os links estão aqui Garanta já o seu livro, baixe e já comece a ler gratuitamente Feito isso, se prepare porque o vídeo de hoje está imperdível Então, respire fundo, põe os cintos e bora pro vídeo Antes de começar este vídeo Eu tenho que realmente pedir algo para vocês Pessoal, olha só Já deixa o seu gostei, já compartilha este vídeo Deixa aqui embaixo o seu comentário Se esse é o seu caso, beleza? Aciona o sininho do nosso canal E mais, então põe lá no nosso Instagram No nosso Facebook Já nos segue lá, já curte lá também Porque lá nós temos muitos conteúdos exclusivos para você Quanto com o seu apoio aí no nosso canal Fechado? Vamos lá então Gente, vamos falar um pouquinho de medo Olha só O medo, ele é uma condição congênita, intrínseca Em todo ser humano Todo ser humano já nasce com essa capacidade suprema de sentir medo Exatamente pessoal, olha só Nós seres humanos Nós não temos sistemas de defesa Então os nossos ancestrais Como eles não tinham garras Não tinham presas Não tinham velocidade para subir em árvores E nem toda a agilidade que o mundo animal tem Seres humanos nós não temos sistemas de defesa Então o nosso cérebro aprendeu a capacidade de sentir medo De se proteger Ou também de lutar E por isso os seres humanos desenvolveram essa parte do cérebro Chamada córtex pré-frontal Que traz a racionalidade Então o homem teve que criar os seus próprios sistemas de defesa Arco e flecha, as lanças e tudo mais Para poder sobreviver Bom, você não é diferente dos nossos ancestrais Você sente medo como qualquer pessoa sente Você só chegou aqui porque você desenvolveu a capacidade de sentir medo Então você para para atravessar a rua Olha para os dois lados Olha para o semáforo Você vai dirigir Você toma certos cuidados Você precisa ver se a comida está na validade E por aí vai Esse sistema de proteção que garantiu a sua vida até aqui Então o medo, ele é necessário para a sobrevivência do ser humano Só que muitas vezes nós somos colocados numa situação Da qual você não tem controle sobre o medo Você acaba sendo tomado completamente Por este sentimento E você começa a agir apenas por instintos E não racionalmente Porque dentro do sistema de medo, gente Olha só As suas amítelas cerebrais Nós temos aqui Duas bolinhas do nosso cérebro Que quando nós somos supostamente colocados numa situação de perigo Elas incham E elas vão mudar completamente a sua fisiologia Tá? Então, por exemplo O seu cérebro vai trabalhar mais acelerado A pupila vai dilatar O coração vai bater mais forte O sangue vai ser bombeado para os braços e para as pernas Os músculos vão se enrijecer Você vai ser preparado para uma situação de luta Ou de fuga Tá? Isso nós chamamos no estado de estresse Exatamente O estresse, o estressado É alguém que está sendo colocado a todo momento Em uma condição de medo Pois é Então relacionamentos abusivos vão ser construídos em cima deste patamar Deste pilar Você será colocado a todo momento em situações de estresse Você vai ser colocado a todo momento em situações de medo O abusador vai ser um terrorista diante de você Ele vai colocar e implantar a todo momento o medo no seu coração E muitas vezes você vai ficar nesse relacionamento Não por afeto, não por amor, não por acreditar Não por sonhar ainda numa vida melhor Mas sim porque você está dominada pelo medo E diante do medo você trava Diante do medo você foge Diante do medo você se esconde Diante do medo muda sua condição fisiológica E você para de pensar racionalmente Você para de pensar com os pés no chão Você para de pensar de maneira sensata Você se torna alguém aflito Preocupado com os pensamentos desconexos Só pensando em salvar a própria vida E não pensando de maneira racional e saudável Então este vídeo é para que você volte a sua condição racional e saudável Para que você aprenda a dominar os seus medos Para que assim você tenha força para quebrar esse ciclo abusivo Porque se você não quebrar o ciclo do medo Simplesmente você não consegue quebrar o ciclo abusivo Dentro do relacionamento Vocês estão entendendo? Porque ele sempre vai colocar monstros diante de você Porque ele sempre vai colocar demônios diante de você Ele sempre vai colocar diante de você Situações que vai fazer você acreditar Que você não pode vencer E você pode vencer Ok? Então eu separei pelo menos três medos Que os abusadores vão trabalhar na sua mente Para que você fique preso ao relacionamento abusivo O primeiro medo é O medo da exposição pública Todos nós temos medo da exposição pública Temos medo de falar em público Temos medo da nossa vida ser enxovalhada por todo mundo Um grande medo do ser humano É justamente o medo da exposição pública Tanto que antigamente A pessoa que cometia um crime Ela tinha que pagar por esse crime em praça pública Lembra do Tiradentes? Que foi enforcado lá no meio da praça No meio de todo mundo Pois é gente Sabe? As pessoas tem medo da exposição pública Você tem medo da exposição pública E o abusador vai chegar para você E vai falar assim Olha, o que vão falar de você? Você já foi casada duas, três vezes Eu já sou o seu segundo, terceiro marido Ou namorado, sei lá Vão falar que você fica com todo mundo Vão falar que você tem um dedo podre Vão falar que você não presta Olha, vão começar a falar de você na vizinhança Falar de você na igreja Ninguém vai acreditar em você As pessoas estão aí já comentando sobre você Vão falar da sua vida para todo mundo Ele vai criar esse medo da exposição pública E você muitas vezes não vai sair justamente por esse medo Meu Deus que vão falar de mim Investi tudo nesse relacionamento Eu falei para as minhas amigas Que ia dar certo Que ele tinha mudado Que ia ser diferente E não foi Ai que medo Elas vão falar de mim Elas vão me criticar Tem gente que não vem procurar terapia Porque tem medo do terapeuta criticar ela Tem gente que não vai procurar ajuda Com o pastor, com o padre Com uma pessoa mais velha Com o familiar Porque tem medo de ser criticado Para com isso Para com isso Para de não tomar decisões saudáveis Na sua vida Salve a sua vida Não se importe com o que as pessoas vão pensar Se você estiver dentro de um bar O barco estiver afundando Você não vai ser agarrado A primeira coisa que aparece lá Tu vai querer nadar de qualquer jeito Você não vai ficar preocupado Se você está nadando corretamente De peito Assim como você aprendeu Não Você vai nadar de qualquer jeito Você quer salvar a sua vida Relacionamento abusivo é a mesma coisa Não tenha medo da exposição pública Não tenha medo Ele vai me difamar na internet Para com esse medo Para com esse medo Ninguém vai parar a vida Por causa de você não Ninguém vai parar a vida Para ficar falando mal de você não As pessoas vão olhar lá Vão rir E vão seguir a vida delas Porque a gente não é tão importante Quanto a gente imagina Não Mas cria-se um monstro Cria-se um monstro E você fica presa Diante desse medo Diante desse monstro Não tenha medo da exposição pública Não tenha medo do que vão dizer De você O que vão falar de você Pouco importa O que importa É que você Salvou a si mesmo Você salvou a sua alma Salvou a sua vida O que é importante É o que você diz para você O que é importante É a sua verdade O que é importante É como você aprendeu a viver E como você quer viver O resto é o resto Então Pega os outros E manda para aquele lugar Pega os outros O que vão dizer O que vão falar E ó Faça o ouvido de mercador Fale mal Mas fale de mim O que eu quero É ser feliz Top Fechou? Dois Eles vão dizer o seguinte Você não terá a condição De sobreviver sem mim Uma das grandes questões Do relacionamento abusivo Gente É que eles vão se colocar Sempre Como única fonte De afeto Única fonte De sustento Única fonte De contato psicológico E de aceitação Tá Então eles vão se colocar Assim Como O centro do mundo E no universo Para você Então Ele vai passar Uma falsa ideia Que sem ele Você não pode fazer nada Você só pode fazer Alguma coisa Se você estiver com ele Sem ele Você não é inteligente Sem ele Você não é bonita Sem ele Você não é interessante Sem ele Os amigos Não gostam de você Sem ele Você não consegue Ganhar dinheiro Sem ele Você não consegue Administrar sua vida Sem ele Você não consegue Estudar Sem ele Você não consegue Passar no vestibular Sem ele Você não consegue Ser amada Sem ele Você não consegue Nada Ele vai se colocar Como centro do mundo Você não pode Fazer nada Sem mim Você só é Alguma coisa Se eu estiver Na sua vida E muitas vezes Você acredita E você olha Para a realidade O peixe Não contribui Nada Não contribui Com seus estudos Não contribui Com sua vida financeira Não contribui Com nada O que ele sabe É falar E invalidar você Isso nós chamamos De processo De invalidação Quando ele tira De você A sua capacidade De acreditar em você E você passa a acreditar Que só existe vida Se o traste Estiver do teu lado Só existe vida Se a morte Está do teu lado Só existe alegria Se a tristeza Estiver do seu lado Só existe felicidade Se a infelicidade Está do seu lado Isto é mentira Não tenha medo Disto Não tenha medo Porque você pode Porque você é capaz É só você olhar Para a sua vida Antes desse relacionamento E você vai ver Tanta coisa legal Que você já fez Nessa vida Então o que ele está Dizendo para você É um medo inconsciente Para travar Prender E invalidar você Fazer você Não se sentir capaz Fazer você Não se sentir Plena Não se sentir Capacitada Para realizar Isto não é verdade Porque a capacidade Está dentro de você Então Quebra este medo De que Sem mim Você não pode Fazer nada E o último medo Que é o clássico medo É Ninguém vai te querer Se você me deixar Ninguém vai te querer Sabe por quê? Porque você já tem Dois filhos Ninguém quer mulher Com filho Porque você já casou Duas vezes E ninguém quer Mulher divorciada Porque você está gorda Porque você está feia Porque você é horrível Eu sou a única pessoa Desse mundo Que ainda tem estômago Para ficar com você Isso é mentira Mentira É claro Que isso não é verdade Ninguém fica com o que é ruim Se ele está ficando contigo Porque ele está vendo Alguma coisa boa em você Não é verdade? Ninguém fica com o que Ninguém é ruim Ninguém Ainda mais esse tipo de gente Né, pessoal Não vai ficar por dó de você Não vai ficar por pena De você Está ficando Porque está vendo Alguma coisa boa aí Desse lado Porque você já está Dando um caldão Entendeu? Então ele precisa Ele precisa criar Essa imagem Que sem ele Você será solitária Sem ele Você será sozinha Sem ele Você vai morrer velha Sem ele Você vai morrer Sem ninguém Sem ele Seus filhos Não vão te querer Porque se ele te abandonar Ninguém mais vai te amar Isto não é verdade Não é verdade E mesmo que depois dele Você não namore com mais ninguém Vamos supor que isso aconteça Seja uma decisão sua Você tem que aprender a se amar Você tem que aprender a ser feliz Você tem que aprender a fazer as coisas para você Você tem que aprender Que você se basta Não tenha medo da solidão Não tenha medo de ficar sozinha As pessoas estão presas em relacionamentos abusivos Porque elas têm medo de ficar sozinhas Então elas preferem ficar mal acompanhadas Elas preferem ficar com alguém que faz mal para elas Do que aprender a fazer o bem para elas mesmas Para que alguém venha e construa algo bom com elas É claro que se você se cuidar Se você ficar bem Se você tratar suas emoções Se você tratar os seus traumas Se você limpar o seu coração Se você cuidar da sua saúde Se você cuidar da sua psique Se você cuidar da sua vida financeira Se você estiver bem em plena É óbvio que vai aparecer Alguém legal para você Porque as pessoas são tudo Menos bobas Né gente? Se você é ruinzinha desse jeito Já tem gente que quer Se você ainda tem um problema emocional Se você é triste Se você é ruim Se você ainda é sentindo muitas dificuldades aí na sua vida Tem gente que quer Imagina ser bem Ser plena Não vai aparecer um cara bacana aí Uma moça bacana aí Para você Então não se iluda Sem ele a vida começa Sem ele as coisas ficam melhores Sem ele desentope as suas artérias emocionais Desentope as suas artérias energéticas E você vai conseguir atrair algo melhor Com eles você só atrai o que eles atraem Sem eles vocês atraem aquilo que vocês merecem Então não caia neste medo Não seja dominada por este medo Combinado? Então fica aí o meu recado Para que vocês possam realmente agora Ressignificar a vida de vocês Eu quero fazer um convite para vocês Que é realmente ressignificar todos esses medos Que foram implantados no seu coração Entre em contato agora comigo no 988-45607 Marca sua sessão de terapia online Comigo Sérgio Lima E eu quero ajudar você E mais gente Olha só Olha aqui Com o nosso livro Viva Vence relacionamentos tóxicos Esse livro Que vai levar você Sim Uma Um forte impacto Para que você reprograme A sua mente Então não deixe de adquirir O nosso livro O link está aqui embaixo E vejo você também Lá No Telegram Não deixe também de deixar aqui O seu comentário Beleza? Até o próximo vídeo Show medo hein? Faz prosperidade E vejo você também